Pessoal aí ó, mais um veículo recuperado aí pela polícia militar Graças ao bondoso, aos bondosos cidadãos de bens ainda que possui Mas olha só o local que o veículo se encontra Segundo a vítima aí, veículo sem seguro, ok? Sem seguro aí Não se sabe o motivo que o pessoal abandonou o veículo aqui neste local Local totalmente difícil de acesso aí Mas a polícia militar está dando a resposta aí e recuperando Recuperando mais um veículo aí Olha só para ver a dificuldade do guincho Do guincho em chegar neste local aqui Para retirar o veículo Totalmente difícil A vítima aí também não aconteceu nada Graças ao bondoso Deus Somente danos aí, materiais mesmo E com o tempo aí dá para ressarcir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!